Hoje é dia 22 de abril de 2018. Primeira vez que a gente vem na igreja aqui, na capela. Vista, Califórnia. Vista, Califórnia. A igreja que a Vanessa e o Felipe frequentam. E eu tô invadindo de novo o canal da Vanessa. Você não tá invadido, você já está. Eu já estou no canal, ô Glória. A gente vai... Depois eu vou filmar pra vocês me disseram. Tem café do melhor qualidade, pode entrar lá dentro. Café na mão, é minha praia. Ela falou, se é café, já gostei da igreja. Só uma coisa, gente. Vocês que acompanham o meu canal, se inscrevam no canal da Vanessa e do Felipe, que eles são maneiríssimos também. Ó, a gente não paga ele não pra fazer o vlog. Você sabe que você é o garoto oficial. Só da moradia de graça. Porque Deus é bom e o diabo não presta. Vamos nessa. Quem pergunta isso é o nome da igreja, North Coast Church. Olha, eu descobri agora que essa igreja aqui, ela não... Essa igreja não tem denominação. É uma igreja pra todos. Então, se você é católico, se você é cristão ou se você não é, essa igreja aqui tá valendo pra você. O grande é o mistério. Olha que lindo! Eu tenho que comprar os dois. O Isaac, que delícia, a suculência é gás. Olha o amor da mãe. Você é lindo demais. Que delícia! Ele é lindo demais. Você não aguenta, olha o sapatinho. Fala vovô! Cadê o Lucas? Tá lá com o Felipe, ó, de rosa. Ele nem me esperou pra me filmar. E aí? Vocês gostaram do culto? Muito legal. Sim, gostei muito. Que bom. Pensando aqui no inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. Exatamente. Nice. Exatamente. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que saber. É. Muito legal a pregação. E a gente vai ficando por aqui. Deixa eu dar um 360 aqui. Isso aqui é o estacionamento, ó. Sai do meio da rua que eu tô querendo continuar viva. É muito grande a igreja. Isso aqui é a parte... É o lado. Ao direito. E o estacionamento. Que tem mais estacionamento pra lá. Bem grande. Isso é isso. Até mais. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas lá. Ele é muito lindo. É. O Lucas tá lá dentro já com a vovó e a vovó. O Lucas desceu do carro e veio correndo. Vamos pra praia. Tchau. 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 Tchau.